Música Mais ou menos, tô te ouvindo mais ou menos, mais ou menos. Bom dia você que tem doutorado, a gente começou do programa aqui, o Ivan Nascimento no meu ouvido assim. Me ouve, roco até dizer chega, tô te ouvindo mais ou menos, tá? Olha, você que tem doutorado, um ótimo dia, segunda-feira, tem uma semana inteira pela frente aí, com muita informação, muita notícia, muito segredo do cofre, muita coisa legal aqui no programa da comunidade. Muitas preparações que a gente traz pra você, muitas notícias que a gente traz pra você, preparada com todo o capricho, com todo o cuidado, pra transmitir pra você a informação mais precisa, a notícia que tiver de melhor aí na cidade. Você que tá aí do outro lado, a gente quer mandar, eu preciso mandar um beijo, viu minha gente? Um beijo muito especial. Porque você sabe que eu tenho que sempre mandar aquele beijinho no início do programa, né? Eu quero mandar um beijo pra Sabrina e pro Kedson. Eu quero mandar um beijo especial pro Kedson do Monte das Oliveiras, que ontem encontrei lá na Constrói, fui lá fazer umas compinhas lá pra casa das coisas que eu tava precisando. E aí o Kedson disse, minha esposa não deixa de te ver um dia. Então eu preciso mandar um beijo, peixinho, pro Kedson e pra Sabrina. E vou aproveitar logo pra mandar aqui na 2 também um beijo pro Carlão da Constrói, quando ele botou lá a minha notinha lá pra eu ir lá pagar no caixa, né? Eu paguei, paguei, paguei tudinho, tá? Ele botou assim, minha ídola, você é um gaiato, viu Carlão? Beijo pra todo mundo, sintam-se beijados, muito obrigada pela audiência. O pessoal de lá não perde um programa da comunidade. Quero mandar um beijo especial pra essa gatinha que tá aqui na porta do estúdio. Como é que é o nome dela, Neida? Me dá o nome dela, como é que é o nome dela? A Maria Eduarda, que hoje tá aqui estudando aqui, tá até de crachá aqui da redação, olha aí, ó. Eu já vi o crachá, eu já vi. Dá um oi aí, Maria Eduarda, dá um oi. Oi! Pegou ela lá? Oi! Coisa mais linda da tia, coisa mais linda. Que legal! Manda um beijo assim, manda um beijo. Beijo pra todo mundo, tá aí, ó. Hoje ela veio trabalhar, viu, minha gente? Hoje ela tá aqui cumprindo expediente. Você que tá aí do outro lado pode participar conosco pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Vamos falar do nosso algoritmo impresso? Segunda-feira, edição de número 1343. Infelizmente, mais uma notícia triste pro nosso trânsito, você que tá aí do outro lado. Casal é atropelado e morto. Infelizmente, eles furaram o sinal vermelho e acabaram morrendo no local. Era um homem e uma mulher, um homem de 45 anos. E ele foi arremessado da moto e a mulher chegou a ser arrastada e ficou presa sob o ônibus, né? Esse é o destaque do nosso Agora Impresso de hoje, segunda-feira. Infelizmente, também é destaque aqui no programa da comunidade. O seu Agora Impresso, você adquire mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Só o que interessa. Não tem nem nada de mais, nem nada de menos. Só o que te interessa por 50 centavos apenas e você fica muito bem informado. Adquira o seu Agora Impresso em mais de mil pontos, nos terminais. Nos cinco terminais tem Agora Impresso sendo vendido. Nos sinais, nos pontos de ônibus, na padaria, na banca de revista. Então, fica muito bem informado indo pro trabalho. Não conseguiu comprar o teu Agora Impresso? Não tem problema não, porque a gente disponibiliza tanto a versão digital, quanto a versão digital do Agora Impresso, quanto a versão digital do nosso Amazonas em Tempo, que tá aqui no nosso portal em tempo, onde você tem todas as informações que precisa ficar sabendo em tempo real. A gente traz aí pra você todas as notícias que aconteceram no fim de semana e na manhã, né, da segunda-feira, na manhã em que você tá acompanhando aí o portal, inclusive os nossos telejornais. A gente tem o Jornal em Tempo do sábado, né, que eu tava lá aqui transmitindo, tava aqui transmitindo as informações pra você, no Jornal em Tempo. Tem o boletim de hoje, da manhã. Tem também o nosso Agora. Agora, todas as reportagens, tudo que você quer assistir, tudo que você quer saber pra ficar, ou quer rever alguma reportagem, você também assiste pelo portal em tempo. O nosso portal em tempo aí foi auditado pelo Instituto de Verificação da Comunicação e conta com mais de 200 mil usuários, todos os dias. Esse é o resultado aí de um trabalho que é feito por uma equipe que tá o tempo todo antenada com a notícia, preocupada em passar pra você sempre o que tá acontecendo na cidade, tanto na capital, quanto nos nossos municípios do interior, sempre o que tá acontecendo em todo o estado do Amazonas. E o resultado disso é isso aqui. Fidelidade. Mais de 200 mil usuários todos os dias vão lá, acessam o portal pra poder saber o que tá acontecendo, pra se informar com as notícias de última hora. Esse é o nosso portal em tempo, que traz todas as informações pra você, os nossos blogs parceiros também, as notícias de Parintins com o Tadeu de Souza, as notícias de Tefé pela Mel FM, que também é um blog que tá aqui trazendo as informações pra você ficar muito bem informado. Esse é o nosso portal. São 11 horas e 15 minutos e claro, claro que tem! Clica aqui, diretor, que é pra abrir. Enche a tela. Enche essa tela, Cris. Porque tem agora é festa no dia 19 de março. Dia 19 de março, a Avenida Itaúba vai ferver. Vai balançar as estruturas. Zona Leste, calme lá que estamos chegando. Tem agora é festa no dia 19 de março. Primeira edição de 2016. Cinco horas de muita música, muita animação, muita diversão, pra você que mora ali na Avenida Itaúba, pra você que mora ali nas Redondezas. Atenção, Zona Leste, a gente vai tá lá. Vai tá lá trazendo informação pra você, levando música, levando diversão. É uma forma de dizer obrigada. Obrigada pela audiência, obrigada pela fidelidade, obrigada por acompanhar o Agora todos os dias. Então a gente sempre prepara pra você uma super festa em comemoração a todos os dias que a gente faz junto aqui o programa da comunidade com você que tá aí do outro lado e eu e toda a equipe do programa aqui trazendo muita informação. Agora é festa na Zona Leste, dia 19 de março. Cinco horas de atrações pra você se divertir muito. Já tô ansiosa, viu? Já tô esperando esse dia. 11h17, você que tá aí do outro lado. Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, Zona Centro-Oeste, região metropolitana, Iranduba, Rio Preto da Erva, Presidente, Figueiredo, Tefé! Alô, Tefé! Você que tá aí do outro lado acompanhando a gente em Tefé, você que tá acompanhando a gente em Parintins, um grande beijo, fiquem ligados, se liguem com a gente, se liguem conosco pelo 3307-3951 e 3307-3952. O Agora, nesta segunda-feira, já começou. O Agora, nesta segunda-feira, já começou.